O prefeito Clodoaldo Gazeta acaba de anunciar um decreto emergencial compulsório, ou seja, com medidas obrigatórias para o fechamento de várias atividades no município pelo período inicial de 30 dias em razão da pandemia do Covid-19 aqui no município. As medidas preventivas já estavam sendo esperadas, mas ainda estavam aguardando a decisão do prefeito. A publicação sai na tarde ainda desta sexta-feira. Pelas medidas, as empresas de ônibus e de aeronaves aqui no município ficam obrigadas a informar a lista de passageiros com a identificação do local de origem dessas pessoas que chegam e que vão também partir da cidade. Os dois lados dos sentidos de embarque e desembarque estão previstos neste decreto emergencial. E as pessoas que vierem chegarem na cidade pela rodoviária ou pelo sistema também aeroviário terão que ficar em quarentena obrigatória caso estejam vindo de locais de origem com focos já confirmados da doença, o coronavírus. O decreto do prefeito também torna compulsório o fechamento de todos os estabelecimentos aqui da cidade que envolvem aglomerações como tempos religiosos, cinemas, casas noturnas e outros estabelecimentos. O decreto estabelece condições especiais para não paralisar por completo a economia local para os casos da indústria e também ligados aos setores da alimentação e também da saúde, como os hospitais e farmácias, obviamente. Todas essas informações estão no decreto que será dado publicidade através do diário oficial da prefeitura a partir da tarde desta sexta-feira. Outras medidas anunciadas pelo prefeito dizem respeito à questão do atendimento especial de comida em relação, por exemplo, aos carentes na cidade. Os estoques da Secretaria Municipal de Educação, que elaboram cerca de 75 mil refeições na rede pública municipal de ensino, mas não estão sendo feitos em razão da dispensa de todo o efetivo, inclusive das merendeiras, nesse período, esse estoque de alimentos está sendo direcionado para a Secretaria do Bem-Estar Social, para o socorro especificamente das famílias cadastradas comprovadamente em situação de vulnerabilidade social. O Ministério Público, junto com a Prefeitura, também está realizando a partir de hoje uma campanha de recebimento de cestas básicas, o Corona Vida, para que através da SEBS, a Secretaria do Bem-Estar Social, sejam distribuídas essas cestas básicas. A Prefeitura está também comprando marmitex para um estoque de distribuição especificamente para os vulneráveis e nas situações da periferia da cidade. E o prefeito também anunciou a entrega de chamados kits para as famílias que estão cadastradas em situações vulneráveis e também da chamada comida seca. Por exemplo, aqueles alimentos que são industrializados e que não dependem de perecividade para poderem ser utilizados. Todas essas informações estão sendo trazidas pelo Poder Executivo, estarão sendo distribuídas essas informações através do site oficial, através da imprensa oficial agora à tarde, mas está confirmado para o início desta sexta-feira a publicação do primeiro decreto compulsório com as medidas emergenciais de fechamento obrigatório de estabelecimentos com aglomerações na cidade, já a partir desta data. Nelson Gonçalves, para a Rádio e a TV Câmara Bauru.